Quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você treita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá provando tão mal Nessa superação digital Estou no sorrido, estou no bebido Estou no dançando E tamo chorando E tamo chorando Estou no sorrido, estou no bebido Estou no dançando E tamo chorando E tamo chorando E aí tá calma, me ligando E aí tá calma, me ligando Quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você treita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá provando tão mal Nessa superação digital Estou no sorrido, estou no bebido Estou no dançando E tamo chorando E tamo chorando Estou no sorrido, estou no bebido Estou no sony dançando E tamo chorando E tamo chorando E aí tá calma, me ligando 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 E aí tá calma, me ligando